Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje tem estreia de quadro novo. Além de reagir à história contada pelo site Amino App, vamos analisar todos os pontos que rodam o personagem Braille. Vamos em ordem cronológica e eu espero muito que vocês gostem. Se eu ver uma boa repercussão, eu continuo com esse quadro. Tudo depende basicamente de vocês. E como primeiro vídeo, vamos ver vários detalhes que rodeiam a Shelly, a nossa xerife, gente. Quem mais poderia começar? É o Braille que nós desbloqueamos no começo do jogo. Mas, antes de eu começar, já vai deixando aquele like maravilhoso, ativando o sininho para você ter todos os meus vídeos na sua caixinha de inscrição, se inscrevendo no canal que ajuda muito a trazer esses novos conteúdos e também seguindo as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, vamos embora. Então, pessoal, vamos começar essa história desde o início da sinopse. A Shelly é um Braille no qual desbloqueamos bem no início do jogo. Além de ser do tipo lutadora, ela pertence à categoria de Brailles iniciais e é considerada uma destruidora. Essa categoria que, quando nós vemos o nome do Braille, tem lá a sua categoria específica. Há um tempo atrás, tivemos o desafio em busca das reações da Shelly e, depois de muita derrota, eu consegui todas as suas reações maravilhosas, gente. Inclusive, se você ainda não viu os vídeos do desafio aqui no canal, eu vou deixar a playlist das partidas, de todas elas, aqui em cima nos cards, para você ir lá dar uma olhada depois que acabar esse vídeo. Ao longo de todas as temporadas, foram surgindo novas skins para a Shelly. Eu confesso que, quando eu vi a lista de todas as skins, algumas tiraram a sua verdadeira natureza, porque, quando olhamos a Shelly, nós vemos uma personagem do Texas, do Velho Oeste, uma xerife, aquele campo específico. As roupas que eu mais gostei de todas foi a skin Shelly Stellar, que foi um pré-registro antes de 2019, e a skin clássica. E, por último, foi a skin mais recente, que, inclusive, está nesse desafio que está rolando essa semana. E também eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é a sua skin favorita da Shelly. E vocês podem colocar o número aqui embaixo nos comentários. Essa é muito fácil, porque eu estou muito curiosa para saber qual é a preferida de vocês. Será que você e eu temos o mesmo gosto? Agora, junto com vocês, vamos reagir à história contada no site do AminoApps. Eu sempre fiquei curiosa para saber a história que esse site cria para os brailhas, e eu vou reagir aqui com vocês. Eu só preciso abrir aqui no celular. Só um instante. Então, gente, eu abri aqui. Por instante, eu achei que não ia ter vídeo, mas... Porque, de repente, surgiu um bug aqui dizendo que a página foi apagada, ou o link foi mudado, mas, enfim... Vamos ver aqui qual é a história da Shelly, de acordo com o site AminoApps. Eles criam uma história... Pode ser a história real? Pode ser. Mas tem grande chance de ser uma história basicamente contada por fãs? Também. Vamos reagir, que eu quero muito saber. Bom, como sabemos, a Shelly é forte e com super muito bom. Mas sua história é o que trago hoje. Essa história contém parte de outros jogos da Supercell. Aí nós fomos surpreendidos. Aí fomos surpreendidos. Shelly nasceu numa família bem pobre. Por que que toda história começa com isso? Toda história começa com isso, né? Numa super pobre. Seu pai era um caçador. Sua mãe, uma mosqueteira. Opa! Quando veio a mãe dela, era a Barbie. Barbie, as três mosqueteiras. Você lembra? Por isso ela amava atirar. Porém, seus pais, sem condições, mandaram ela à fazenda da sua tia. O carro passou. Não foi eu que parei, não. Na fazenda, ela ganhou sua primeira arma e um lugar pra treinar. Shelly, todo dia, depois da sua escola, ia treinar. Até um dia... Até que um dia, né? Porque pelo vídeo, esse site não sabe escrever. Até que um dia, voltando da escola, viu um papel sobre um torneio. Mostrou a sua tia e começou a treinar. Beleza. O que nós sabemos? Seus pais, eles... Os dois amavam atirar. Um era caçador, um era mosqueteira. Mas eles não tinham condições, então... Eles mandaram a Shelly para uma fazenda para morar com a sua tia. O que eu achei mais surpreendente nessa história é que a Shelly vai pra escola. A Shelly vai pra escola. Essa aí eu não consigo tirar da cabeça. No dia do torneio, ela viu a sua maior inspiração. Um Brook. Olha o Brook aí! Olha o Brook. Mas mesmo o Vendor não se desfocou... Mas mesmo... Putz, esse site não sabe escrever, mano. Manda mensagem pra esse site pra... Corrigir esses erros. E principalmente eu. Eu fico com muito top. Eu sou jornalista. Eu vejo todos os tipos de erro. Não tem como ler. Não tem como o que fazer. No dia do torneio, ela viu a sua maior inspiração, que é o Brook. Então, o Brook, que é esse braile que tá aparecendo aqui do lado. Ele estava no torneio participando. Mas mesmo o Vendor não se desfocou do torneio. Depois de 30 minutos batalhando, a Shelly ganhou. Ela ganhou uma medalha. Depois desse dia, ela continuou treinando até ficar mais velha. E agora ela luta para vencer tudo que participa. Ó, é uma história curta? É. Eu faria uma história melhor? Com certeza. Bota aí nos comentários se vocês querem que eu crie outra história pra Shelly. Eu gostei dessa. Tipo, agora essa história tá na minha cabeça. Eu não sei como é que eu farei diferente. Mas essa história ficou realmente boa. Eu... Quando eu vi essa parte do dia do torneio, Ela se inspirou no Brook. Eu esperava qualquer outra pessoa. Menos o Brook, gente. Eu esperava até o Colt. Que é outro personagem que eu vou falar mais pra frente. Que tem um motivo. Ela ganhou 30 minutos batalhando. E também é isso, gente. Se você for em combate solitário. Ou combate duplo com a Shelly. É quase 95% de chance de você ganhar. Porque os ataques dela são muito fortes. É... Os poderes de... Que aumentam basicamente munição e tudo mais. Tudo voltado à Shelly é muito bom. Eu, inclusive, amo muito a Shelly. Principalmente para combate solitário. Combate duplo. É... Robô-Chefão. Que tá agora nessa semana. A gente tá tendo batalhas contra o Robô-Chefão. Então, pessoal. Para finalizarmos esse vídeo. Temos uma partida incrível. Disputada com a Shelly. Nesta semana, a gente tá tendo combate contra o Robô-Chefão. Do Broadstars. E todos os dias estão saindo as partidas. De 10 horas e 19 horas. Hoje não vai ser diferente. De 11 horas e 19 horas. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fui. E também não se esquece de seguir as minhas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.